Bom dia, meus amores. Vocês que estão chegando agora, se inscrevam, deixem seu joinha, seu like, que é muito importante o like, né? Porque estão assistindo, estão esquecendo, meus amores, de dar o like, deixem like, like, pra dar uns 100 likes. Às vezes tem 100 visualizações, aí só tem 50 likes mesmo, entendeu? Só pra ajudar o canal a crescer, né? Like, muito like, né? Então, meus amores, hoje eu vou fazer um cocorote, um cocorote, né? Que eu chamo aqui de coco, que eu também fazia pra vender. Eu fazia naquelas forminhas, que eram R$ 2,00 que eu vendia, mas hoje eu vou fazer diferente, né? Vamos começar aqui a receitinha. Aqui tem duas xícaras de coco. Tudo com coco é uma delícia, né? duas xícaras de coco. É, vou botar aqui três colheres de manteiga, porque aqui já tava separada a manteiga, tá? Por isso que eu já tô botando assim, rápido. Isso fica uma gostosura, né? Seja membro do meu canal. Ajude, né? Não paga nada, né? É só clicar aí no vermelho. E vamos ajudar aqui. Aí, então, aqui tem uma xícara de farinha de trigo. Temos uma colher de farinha de trigo. E outra coisa. Aqui essa essência, eu comprei branca, mas ela é amarelinha, de baunilha. Pra ficar o cocorote amarelinho. Mas aqui eu vou botar só os três primeiros, pra ficar só o gosto. Ó, isso fica muito bom. Então, meus amores, eu vou dar uma mexidinha aqui. Depois, eu vou acrescentar uma xícara de leite. Vamos só aqui, mas vou lir aqui esses ingredientes. Já liguei o forno a 180 graus. É só mexendo assim. Então, eu vou acrescentar o leite. Pronto, eu vou acrescentar o leite aos poucos. Vai dar o ponto, né? Vamos mexer. Pra ele ficar um pouquinho durinho, né? Mole demais. Eu vou acrescentar o leite. Tem pouca gotinha de baunilha, que é pra não ficar muito aburricinho. Tá vendo aí? Pra ficar mais ou menos... Mais ou menos não, pra ficar assim. Não dura, nem mole demais. Deixa eu provar, ver se tá bom de açúcar. Hum, tá uma delícia. Pronto. O ponto é esse. Tá vendo aí? Tá, meus amores? Façam. Como eu falei, tudo de coco é gostoso. Quem gostar de canela, pode acrescentar a canela que fica mais gostoso aí. Então, aguardo aqui. Pronto, deixei aqui, né? E vou untar a forma. Tá vendo? Não gasta nem 10 minutos pra fazer essa delícia de coco, né? E aqui eu chamo cocoroto de coco. É assim que eu sei fazer. Meus cocoroto de coco. Eu vendi a dois reais. Como aquela forminha não tá aqui no momento, que eu fazia naquelas forminhas. Aí, então, eu vou fazer aqui, só os bolinhos. Vou untar um pouquinho de falo no trigo. Eu faço tudo aqui em cima da pia. Porque essa cozinha é tão pequena, tão pequena, se ficar três pessoas, fica se batendo dentro dela. E a mesa é tamanho de nada. Né? Porque vocês já observam que eu só faço mais sabendo e da pia. Pequena também. Mas tá bom, né? Despejar aqui. Bater mais um pouquinho, né? Que é pra unirzinho de novo. Tá muito gostoso. Aí, então, eu faço isso. Deixa eu tirar isso pra cá. Fiz um pouquinho mais. Tá bom. Pra o lanche da tarde. Tá que depois eu corto. Pronto, agora vamos usar o fogo. Pronto. Já tá ligado a 180 graus, tá pré-aquecido. Então, eu vou botar os crocorotes de coco no fogo. Tá? Quando estiver pronto, eu mostro pra vocês. Meus amores, olha, como eu falei pra vocês que era na forminha, eu botei dessa forma grande. Aí, o erro de cálculo, o erro de cálculo. Aí, como a fermenta bate fogo. Aí, então, é pra ficar essas bolinhas assim, tá vendo? Essas bolinhas assim. Eu comecei a tirar, mas tava uma delícia. Comecei a tirar, mas ficou assim, ficou trante. Mas, nas forminhas, fica maravilhoso. Ficou uma delícia nas forminhas. Pronto. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Repetindo. Esses cocorotes, eu fazia naquelas forminhas, né? Porque quando a gente tira, fica bem durinho e não une. Fica uma delícia. Eu fui inventada de fazer. Nessa placa, o bicho espata e fuma. Mas, fica gostoso do mesmo jeito. Então, olha. Se inscreva. Deixe seu like, gente. É muito importante. Se inscreva aí, gente. Nesse vermelhinho. Escreve. Só clica aí em cima. Não paga nada, né? Ajuda a crescer, né? Meus amores. Olha, muito obrigada pelos inscritos. Vocês, meus inscritos. A Liane, a Rita, a Lourdes. Todos os meus inscritos. Os irmãos em Cristo Jesus. Jesus, muito obrigada por vocês que estão me ajudando no meu canal. Espero que cada vez mais Jesus mande mais inscritos para crescer, né? Para a gente crescer e chegar lá, né? Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau.